Já fui peão de boiadeiro O meu amigo, longo de burro, foi minha condução E o arreio, foi meu traveseiro E os paixeiros, me serviam de colchão Moço bonito, metrajado e bem montado Galante anda em cada estrada uma flor Sempre deixando nos caminhos que andei Uma saudade, uma paixão e um grande amor Ué, ué, bom Já não se vê mais a poeira no estradão Ué, ué, bom O asfalto negro enlutou meu coração Caminhoneiros Que rodam pela estrada Substituindo os peões estradeiros Leve lembrança desse fiel mar de lado E dê um abraço aos meus velhos companheiros Lá que eu parto da derradeira morada O que na estrada Que vem a percorrer Adeus, amigo Adeus, peões Adeus, estradas Estão chegando Está chegando a minha hora de morrer Ué, ué, bom Já não se vê mais a poeira no estradão Ué, 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 bom O asfalto negro enlutou meu coração Ué, ué, bom Já não se vê mais a poeira no estradão Ué, ué, bom Ué, ué, bom 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 Ué, bom